E aí, fala galera do canal Tranqueiras Gamer na área aqui mostrando mais uma aquisição bem querida que eu estava querendo já há muito tempo. Primeiramente eu quero agradecer a você que tem curtido os vídeos, tem compartilhado os vídeos. Quero pedir desculpa porque não estou postando vídeo direto, principalmente de Feira do Rolo porque aqui em São Paulo aqui está meio que proibido as feiras, né? Então as feiras estão sendo bem fracas então eu não estou indo nas feiras, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês uma aquisição que eu consegui ontem, tá? É um super, mega, hiper game que eu sempre gostei desde quando eu era criança, tá? Ele é o Top Game, tá? Um videogame de alta resolução, o único Double System da CCR. É o nosso querido Top Game Nintendinho 8-Bits. Mostrando pra vocês aqui pelo lado de fora, tá vendo? A caixa não está uns 100%, mas a caixinha, mas ele está bem legal, tá gente? Eu vou abrir aqui pra vocês. Não, veio o isopor também. Isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar, mas ele vem bem legalzinho, tá gente? O controle original, bem difícil de achar esse controle. E ainda tem a caixinha ainda galera, ó. Aquela caixinha maravilhosa, ó. Caixinha CCR e tal, ó. Maravilhoso, conta cabeça aqui, né? Bem legal, tá? Vou pegar o console pra vocês terem uma olhada. Lá de fundo lá, ó. Meu amigo lá. Victor Games aqui, meu sobrinho aqui, estamos aqui jogando uns games aqui, fazendo uns vídeos aqui pra galera, beleza? Olha, o console tá bem legal. Legalzinho, ó. A entrada dele, a saída dele aqui é de áudio e vídeo, tá? Ainda tem esse cabo RF. Vou mostrar pra vocês galera, ó. Duplo slot, tanto pra fita 60p no Nintendinho, como aquela fita grande, né? Que é já americana, tá? Tá bem bonitinho. Bem legal mesmo, gente, ó. A caixa tá batendo com o número de série do game, tá gente? Ó o foco, aí, beleza? Bem legal mesmo, galera. Os outros itens que pra mim, o que mais me interessou nesse videogame aqui, foi a questão desses itens, que são todos itens originais, que dificilmente você encontra. Tá aqui, ó. Manual de instruções, gente. É uma coisa magnífica, viu? Olha, ó. Explicando aqui... Como você ligar o videogame, tanto no sistema RF, quanto no sistema áudio e vídeo. Conectante de controles. Gente, esse manual aqui, ó. A pistola também, que ele tem uma pistola minha pra usar, mas ele não veio com a pistola. Esse manual aqui, gente, ele é muito difícil de se encontrar no estado que ele tá. Ele tá basicamente perfeito. Tá só com esse amassadinho aqui de cima, mas tá perfeito. Veio também, gente, ó. Eu ainda posso reclamar, ó. Você sei, ó. Certificado de garantia, gente. Olha. Certificado de garantia. Ainda veio também aqui, ó. Nota fiscal do produto, gente. O produto tá com nota fiscal. Bem legal mesmo. Uma coisa bem difícil de você encontrar. Olha só quanto foi. 63 mil dinheiros. Eu nem sei que dinheiro era esse aqui, ó. Olha a data que ele foi comprado, ó. 17 de agosto de 1991. Aqui, irmãos, era aquele cardzinho que vinha no cabo de energia, né? Dizendo que ele foi ajustado pra 220, que reposicionou na chave. Porque ele é bivolt, mas não é automático. Centro de assistência aqui, ó. A rede é autorizada da assistência técnica. Quebrou, você leva lá pra arrumar. Tem todos os endereços aqui. É bem legal, tá? E aqui, gente, uma coisa que eu estava procurando há anos, gente. Isso eu posso falar. É isso aqui. Esse livreto aqui, gente. Esse livreto aqui é o livreto dos cartuchos que a CCE lançou para o sistema 8-bits, galera. Olha uma olhada nisso aqui. Olha só. Aqui tem o embretinho, tá vendo? E aqui tem o jogo que ela lançou. E atrás do lado tem uma historinha, tem uma sinopse. Gente, é demais. A melhor sinopse, sem dúvida nenhuma. Eu vou mostrar aqui, ó. Apesar que eu vou mostrar os jogos primeiro, né? Comando, Contra... Esse Revolução de Heróis aqui que você joga com o Fidel Castro e com o irmão dele. E com o Che Guevara. Desculpa, meu irmão dele é o Che Guevara. Jogos maravilhosos aqui, ó. Rockman 2. Esse jogo eu tenho na minha coleção. É muito legal. Gozmok que eu também tenho aqui. É de pistola. Terra Trash. Legendary Winx. Entendeu? Aqui os de corrida. Esse aqui, o Salamander. Que uns chamam de Life Force. Gradius. Castlevania, gente. Olha só que coisa linda. Esse Castlevania aqui. F1 Race. Dolphin Driven. Entendeu? Coisa, gente. Muito legal mesmo. Aí, ó. O Pai, Ciclo Chaves. Aqui, gente. Eu vou mostrar pra você. Eu vou ler uma sinopse muito legal, cara. Essa aqui sempre foi marcante. Me enganou por muitos anos, viu, gente? Depois eu vou descobrir. Olha só aqui. A sinopse do jogo contra. Arnold Schwarzenegger e Rambo estão lutando. Olha só. Estão lutando contra o exército inimigo para cumprir uma missão secreta. Eles passam por diversos obstáculos utilizando várias armas, laser e metralhadora. Lute com muita coragem e técnica para vencer o inimigo e cumprir a missão. Jogo para uma ou duas pessoas. Cara, como a CC era, né? Colocou aqui Schwarzenegger e Rambo juntos. Não é à toa que o contra é um jogo maravilhoso. Gente, esse jogo aqui é muito legal. E agora nós vamos fazer o teste e ver se realmente está tudo funcionando. Ó. Ainda tem, ainda, ó. O cartãozinho da loja que foi comprado. Com o seu Acácio, ó. Seu Acá. Quem sabe aí, né? Qualquer dia, amanhã. Na segunda-feira que esse vídeo fez no final de semana, eu vou dar uma ligadinha lá. Steel. Componentes aqui, ó. Cartãozinho dele aqui, né, cara? Isso aqui é muito gostoso, né? É muito... Muito nostálgico isso aqui, viu? Galera, cartucho maior do três na mão. Meu sobrinho ali, ó. Vou jogar um pouquinho, galera. Vitor Games aqui. Top Game já posicionado em cima de um Xbox 360. Olha, gente. Aqui dá uma voltinha rapidinho aqui, ó. Uma coleçãozinha aqui. Bem simplesinha aqui. As coisinhas que eu vou juntando aqui. Um monte de coisa. Videogame aí, bagunça. Olha como está a bagunça aqui, ó. É uma verdadeira bagunça aqui, viu, gente? Vamos lá. Voltando ao vídeo. Aqui, Mago 3. Encaixou o Mago 3. Ligou. Olha lá, gente. De primeira. Vou desligar de novo. Para você ver que negócio aqui está top. Liguei e liguei de novo. De primeira. Vamos lá, Vitão. Joga um pouquinho aí. Vamos lá. Esse jogo também aqui é nostálgico demais, viu? Mago aqui. Maravilhoso, né? Funcionando. Vamos ver se ele sai do esquerdo. Ah, ele sai do esquerdo da pelinha. Está vendo, galera? Só dá aquela voadinha básica, Vitor. Para se virar na tela e passar de fase rapidinho. Vamos ver se ele vai saber fazer isso. Não sou. O quê? Beleza, gente. Agora já está colocado aqui, ó. Super fita Tide Rally. Vamos lá ligando para testar. Aquele cinza básico do Tide Rally. Vamos embora. Vai lá, Vitão. A música que está fazendo muito marmanjo chorar, hein? Isso aqui realmente é nostálgico, viu, gente? Já apertou a bomba. É que realmente o controle do Top Game é um controle muito ruim de jogar mesmo. O outro do game é maravilhoso, né? Mas o Top Game é bem completado. Beleza, gente? É demais, hein? Vamos mais um joguinho para a gente. Estou pensando aqui para estar finalizando aqui, tá? Mais um joguinho aqui, tá? Bate todos. Televisãozinha. Já funcionou. Belezinha. Sai por aqui, ó. 14 polegadas de tubo. A entrada top, né? A entradinha lembra muito o filme do Predador do primeiro, né? Com Ordon Tunes, né? Essa abertura top, hein? Pauro plano. Esse jogo é demais, hein? Que jogo, viu? Eu quero ver quem já zerou esse jogo aqui, viu? Porque esse jogo aqui, meu amigo, eu vou te falar, é muito difícil, viu? Olha só o pause. A música é demais. Vamos lá, Bittão. Joga um pouquinho aí. Apanha um pouquinho aí, gente. Beleza, galera? Vou finalizando aqui esse vídeo, tá, galera? Aqui com o Victor jogando. Ele passou aqui. Ele sofreu uma falha ali, mas ele conseguiu passar a tela. Ele joga muito esse jogo. Joga até melhor do que eu, tá? Vou finalizando aqui, ó. Quer agradecer o Old Gamer, tá? O meu amigo aqui que me vendeu esse game aqui. Tá muito bom mesmo, cara. Muito legal mesmo pra completar a minha coleção. Tá aqui? Victor, quer dar uma salve pra galera aí? Salve, galera. Aquele foi um erro meu, porque o botão de pular aqui, eu não corri ali, eu morri, beleza? Mas inscreva no canal do parceiro aí, Trankeras Games, que o canal dele é muito top, beleza? Escreva no canal aí, meu aí, que tá na descrição, beleza? Falou, galera. Viu mesmo? Você viu, né, gente? Sempre que eu ando na Gamepad, a culpa é do controle, tá bom? Aqui eu vou finalizando com a minha coleção. Aquele forte abraço, viu? Do seu amigo, Trankeras Games. E aí E aí E aí E aí Obrigado.